MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. MÚSICA 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 Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. MÚSICA 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 Porque ele se tornou um pecador para que através de sua retidão eu pudesse ter vida. MÚSICA Deus é capaz, tem poder para fazer maravilhas, milagres através de sua palavra. MÚSICA Aliás, esta é a bênção mais genuína e mais eficaz que o homem pode conseguir aqui na terra. É através da palavra. Isto é aquela fé do centurião que foi distinguida por Jesus Cristo, foi destacada. Quando aquele centurião disse a respeito de seu criado, pelo qual ele intercedia de coração e com fé. Eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ouvintes, é a palavra de Deus que foi enviada para nos sarar. Ele enviou a sua palavra e o sarou. Ele enviou a sua palavra e em cada era houve uma mensagem especial. Em cada era da igreja, nós temos sete períodos, sete eras. E todos precisam conhecer isto, que nós estamos na última era. Já estamos na hora do rapto do arrebatamento. E a mensagem precursora tem vindo. Ele se tornou um pecador para que através de sua retidão eu pudesse ter vida. Aqui, está uma frase do profeta de Deus para esta era, na mensagem O Parente Redentor, e que dá sequência ao pensamento de que se a igreja soubesse, conhecesse o que ela é, e isso vai acontecer uma hora dessa, E esse grande mistério da piedade que São Paulo faz menção, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. O mistério da piedade está justamente na manifestação de Deus em carne. Naquele dia foi, naquela carne chamada Jesus Cristo. Desde então, após o Pentecostes, esse mistério é manifestado em sua igreja, porque Deus tem um mistério tripse. Deus em Cristo, Cristo na igreja, e a igreja no reino restaurado. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. A palavra feita em um ser humano tornou-se um parente nosso, um parente redentor. Ele se tornou um homem, Ele se tornou morte, para que através de sua morte, eu pudesse ser vida. Então, vocês tomem esta linha de pensamento, saber o que somos como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, templo do Espírito Santo. não tome outra linha de pensamento, não pense em outra coisa, quer seja no fundo do mar, ou lá em cima nos céus, sobre as nuvens. Seja em qualquer lugar, onde você estiver, tome esta linha de pensamento, saber o que você é como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e saber que Ele se tornou morte, para que através de sua morte, nós pudéssemos ser vida. porque isto é que tira a nossa indignidade. Jamais seríamos dignos de pensarmos em tal coisa, de alimentarmos tal esperança, de que o mistério da piedade se manifestasse numa carne pecadora como a nossa. Mas foi para isso que Ele se tornou morte. Paulo disse que Ele se fez pecado. Ele tomou sobre si os nossos pecados, para que, através disto, nós pudéssemos também nos tornarmos vida. Pecado resume-se nisto morte. Salvação resume-se nisto vida. E se Jesus Cristo é nosso salvador, então nós temos vida. Somos esta vida eterna. Ele se tornou um pecador, para que, através de sua retidão, eu pudesse ter vida. Você pode falar isto? Pode escrever na parede? Aí na sua cozinha? Na sua folhinha? Pode escrever em algum lugar? Você quer fazer isto? Ele se tornou, veja só, Ele se tornou um pecador. Ele, você sabe quem? Jesus Cristo. Ele se tornou um pecador, para que, através de sua retidão, eu pudesse ter vida. Você que está escrevendo, quero ouvir mais uma vez. Ele se tornou um pecador, para que, através de sua retidão, eu pudesse ter vida. Você pode escrever isso, você pode escrever isso na página branca de sua Bíblia. Ele, você sabe, esse Ele com letra maiúscula, Ele é o Senhor Jesus Cristo, se tornou um pecador, para que, através de sua retidão, eu pudesse ter vida. Paulo diz, Ele se fez pecado por nós. Ele se fez pobre, para que eu, através de sua pobreza, eu pudesse ser feito rico. Você conhece uma pessoa mais rica do que uma cristã? Mesmo aquele onde não tem, nem sequer, uma casa para morar, que diz que é sua ou não? Aquele que anda como peregrino aí na terra? Mas, tendo esta certeza, este conhecimento, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, enquadra-se perfeitamente nisto aqui. Ele se fez pobre, para que eu, através de sua pobreza, pudesse ser feito rico. Não há maior riqueza do que esta, porque todas as riquezas, que pudéssemos conseguir aqui na terra, não teria valor para nós, por mais de 60 anos, não nos daria prazer, gozo, por mais de 60, 80 anos, quando muito. Mas estou falando, de uma riqueza eterna. Você pensa no milênio, isso é glorioso. na verdade, mil anos, reinando sobre a terra. Isso é maravilhoso, mas não é somente o milênio, o milênio ainda está dentro do tempo, ele ainda se cumprirá, ele se esgotará, chegará ao seu último dia do milênio, mas depois do julgamento do trono branco, não haverá tempo, não. Você poderá fazer uma pequena visita para o seu amigo ali, de 500 anos. 500 anos foi aquela visita, e pareceu que foram apenas 15 minutos. Ele se fez pobre, para que eu, através de sua pobreza, pudesse ser rico. Ele se tornou o que eu era, para que eu pudesse, através de sua graça, ser o que ele é. Olhe, preste atenção, ocupe o seu tempo com a palavra, e pense nisto, Ele se tornou o que eu era, para que eu pudesse, através de sua graça, não dos meus méritos, ser o que ele é. Podes repetir comigo no seu coração? Ele se tornou o que eu era, para que eu pudesse, através de sua graça, ser o que ele é. Então, ó, se a igreja, unicamente conhecesse sua posição, assim será algum dia, então acontecerá o rápido, ou seja, quando ela reconhecer o que é. E aqui voltamos, juntos, dizendo, falando em nosso coração, e mesmo com os nossos lábios, se você quer, levante sua voz, Ele se tornou o que eu era, para que eu pudesse, através de sua graça, ser o que ele é. Oh, que coisa! Falando sobre poderes de Deus, aquilo é exatamente a escritura, isto é exatamente a escritura, isto é o que a escritura diz, que nós pudéssemos ser, como Ele é. Ou se a igreja soubesse o que ela é, ela não estaria vendida ao mundo? Ela não estaria tão preocupada com as coisas terrenas, procurando servir a Cristo, como estava Marta naquele caso? Que amor o Pai tem colocado sobre nós, posto sobre nós, que nós, os quais éramos pecadores, forasteiros, longe de Deus, pudéssemos ser atraídos para perto de Deus, de tal maneira que nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. não servos, não servos, preste atenção nisto, mas filhos e filhas de Deus. Vamos relembrar, Ele se tornou o que eu era, para que eu pudesse, através de sua graça, ser o que Ele é. agora, que amor tão tremendo, Ele tem colocado sobre nós, posto sobre mim, sobre você, quão indignos somos nós, que estando ainda, pecadores, forasteiros, longe de Deus, pudéssemos ser atraídos para perto de Deus, pela sua palavra, para a sua mensagem, de tal maneira que nós nos tornamos, filhos e filhas de Deus. Foi o seu amor, por este homem, que te colocou junto dele. Foi este amor que você tem por esta mulher, que te faz viver junto com ela, que faz você viver com ela feliz. Foi este amor de Deus, que nos colocou em Cristo, e somos felizes em Cristo Jesus. E por isso temos nos tornado, em filhos e filhas de Deus, não servos. Isso nos trará bastante segurança, para sabermos aquilo que somos. A igreja gentia nunca foi serva. Não, senhor. A igreja gentia é filho e filha. Somos filhos de Deus, e não servos de Deus. Vocês são filhos e filhas de Deus, que têm recebido o Espírito Santo. Vocês conhecem a história de Orfa, na Bíblia, no livro de Ruth. Leia o livro de Ruth, e você verá logo no primeiro capítulo, o comportamento de Orfa, que se voltou. Porém, se você foi, agora para você, até alcançar o Espírito Santo, você então tem se tornado filho. Você tem se tornado em uma filha de Deus. Você não fez como Orfa, você fez como Ruth, até alcançar este parente redentor. Agora, filhos e filhas. É o que a igreja tem que saber o que ela é. Quem tem o amor de Deus, pode sentir-se plenamente como filho e filha de Deus, sem nenhuma confusão. Aquele amor ao qual João se refere. Quem tem o maior poder diante de Deus? Vem aqui esta pergunta. O que é um anjo? Um anjo é um servo. Aquilo é certo. Os anjos são servos de Deus. O que é? Seu filho e sua filha. Somos nós, que temos sido resgatados. Nós temos que conhecer aquilo que somos como igreja gentia. Como a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem o maior poder no céu? Então, um pecador que foi salvo pela graça, ou um arcanjo que está de pé ao lado direito de Deus? Qual dos dois tem mais poder? O pecador que foi salvo pela graça, tem mais autoridade no céu do que o arcanjo, que tem permanecido ao lado de Deus, sem pecado. Isto por quê? Porque você, nós, temos nos tornado filhos e filhas de Deus. Quem é que tem mais autoridade na casa? São os servos ou os filhos? São os empregados ou os filhos? É um filho, é uma filha. Um filho tem mais autoridade do que o servo, é claro. Oh, nós esquecemos o que somos muitas vezes. e por isso nos portamos indignamente, por isso nos portamos vergonhosamente, por isso nos portamos de modo tal que nos causa vergonha, e deixamos de conhecer o Espírito que temos. Esquecemos de que temos o Espírito Santo, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11. O seu Espírito deve saber quem é você. E o profeta exclama isto com desespero. Oh, nós esquecemos o que somos. Como filhos de Deus, nós temos mesmo mais autoridade do que os anjos. E aí está essa pessoa inibida, jogada, num mistério tremendo, porque viu um anjo. Sim, isto é muito bom. Mas ver Deus em sua palavra é muito melhor. Reconhecer sua posição e receber aquele Espírito que testifica dentro de nós que somos filhos de Deus, através do qual nós clamamos, Abba, Pai, que é só um direito de filho, isto é muito mais significante do que ver coisas, ver visões e tudo mais. Nós esquecemos muitas vezes o que Ele, o Senhor, nos fez. E o que somos? Somos filhos e filhas de Deus. Após isto nos tornarmos o que somos, Então nos esquecemos como nós chegamos aqui, nesta posição de filhos? Misericórdia! Oh, que amor precioso o Pai deu para a raça caída de Adão. Deu seu único filho para sofrer e redimir-nos através de sua graça. No meio de rochas fendendo e céus escurecendo, meu Salvador encurva sua cabeça e morre. O véu aberto revelou o caminho para a alegria do céu e dias sem fim. Em Cristo, a rocha firme, eu permaneço. Todas as outras terras são areias movediças, todos os dos credos, maneiras de crer. Fora disto, eu não tenho que saber muita coisa. Se não este mistério, que sou um filho e uma filha de Deus. Todas as outras coisas são areias movediças, são complicações do intelecto, da mente humana, de doutrinadores. Quando eu olho a cruz maravilhosa, na qual o príncipe da glória morreu, eu conto todo o meu pecado como sendo apagado. Isso é certo. Um disse, vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado, meus pecados longe ele carregou, ressuscitando para sempre, livremente, ele me justificou. Algum dia ele virá, ó dia glorioso. Virá para quem? Para servos? Não. Ele virá para os seus filhos e suas filhas. Ele se fez pecador, ele se fez pecado, para que eu pudesse ter vida. Ele se fez pobre, para que eu, através de sua pobreza, pudesse ser rico. Ele se tornou o que eu era, para que eu pudesse, através de sua graça, ser o que ele é. Você aceita isso de coração? Levante sua fronte como um cristão, uma cristã, e segue adiante olhando para o dia da redenção, pois este está próximo, para os filhos e filhas de Deus. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado com esta palavra. Amém. Amém. Pois é o amor por mim, que o conduziu a mim, para sofrer assim, em meu lugar. Minha culpa carregou, minha alma redimiu, a pena Ele levou em meu lugar. Oh, sim, Ele pode salvar, e assim sua graça mostrar, seu amor não pode negar. Minha culpa carregou, minha alma redimiu. Cristo ao suplício ali, levado foi por mim. E me pagou assim, em meu lugar. Na triste cruz sofreu, a vida Ele entregou, a pena Ele levou em meu lugar. Oh, sim, Ele pode salvar, e assim sua graça mostrar, seu amor não pode negar. Minha culpa carregou, minha alma redimiu, a pena Ele levou em meu lugar. Viu pra rescatar o bom Jesus do céu baixou E em meio do negror do mal, sua graça me salvou Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus que com seu braço me amparou Não vivo em trevas, vivo em luz, sim, foi Jesus quem me salvou Antes de abrir meu coração, por longo tempo me chamou Mas quando o vi e o aceitei, sua graça me salvou Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus que com seu braço me amparou Não vivo em trevas, vivo em luz, sim, foi Jesus quem me salvou Agora tenho gozo e paz, cantando e orando, assim eu vou Sempre a dizer e a pregoar que Cristo me salvou Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus que com seu braço me amparou Não vivo em trevas, vivo em luz, sim, foi Jesus quem me salvou Amém 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 Obrigado.